Recolhemos uma série de documentos. Pergunta qual foi o parecer técnico, a análise técnica que a CPI produziu com os documentos que chegaram até a CPI. Nenhum. Você vai olhar o relatório aprovado, ele tem quase nada de análise dos documentos que chegaram. Fatos. Apenas repete o que já está conhecido por todo mundo. E, portanto, foi uma CPI vergonhosa, absolutamente vergonhosa. E, olha, fizeram a manobra que fizeram, ganharam por 18 a 8, nem foi um placar tão grande assim. Um placar que não dividia governo e oposição, tinha gente de direita votando contra o relatório. E numa situação em que qual é a desculpa deles? A desculpa deles é de que não houve tempo. Mas eles manipularam o tempo todo para que não desse tempo para se chegar a conclusões. Não colocavam requerimentos para votação, cancelavam sessões quando tinha feriado durante a semana, convocaram só uma sessão por semana mesmo, quando era necessário acelerar, se quiséssemos chegar a alguma coisa. E aí você teve deputados na CPI, e aí eu cito até porque ele citou isso textualmente várias vezes, o deputado Mendonça Filho, que fizeram a campanha de não é nem para colocar em votação o requerimento de convocação do Cicupira, que, como o Eduardo lembrou, o Gutiérrez, o ex-presidente, disse, ele sabia de tudo. Mas nem esse eles conseguiram, o presidente colocou para votar o requerimento. Então é uma CPI, eu acho até que é benestimar dizer que acabou em pizza, porque ela, de fato, não aconteceu. E era isso, é uma fraude bilionária, bilionária começa em 20 bilhões, chegaram a falar em 40 bilhões, é muito dinheiro envolvido. A gente chegou, por exemplo, num documento que a gente analisou, trouxe a CPI e falou sobre isso. A partir da mudança das chamadas cartas de circularização, que num primeiro momento diziam que haviam as operações, que foram as operações fraudulentas. E depois refizeram essas cartas, dizendo que não havia. E, portanto, era preciso chamar os representantes dos bancos para explicar esta questão toda. Nós apertamos o pessoal da auditoria, especialmente da KPMG, que teve que soltar dizendo, olha, eu só fiz o que o banco e os americanos pediram para eu fazer. Não fomos nós que propusemos nada disso. E, portanto, havia indícios, indícios de que o Cicupira sabia de tudo e não houve cotização com documento, não houve, por exemplo, quando o Leonardo, o atual CEO da loja de americanos, vai na CPI, assume que é fraude, conta uma narrativa, a CPI acredita nessa narrativa e em nenhum momento pega a questão dos documentos disponíveis para contrapor o depoente ou para chamá-lo de novo para tentar fazer com que ele caia em contradição. A CPI serve para isso, inclusive. O Eduardo tem razão, ela é um instrumento político, mas ela só faz sentido se aqueles que estão inquirindo o que está sentado lá têm documentos, provas. O que fizeram com o general Helena, bota lá o áudio e diz, é seu, para que ele possa cair em contradição. A CPI quase nunca fez isso. Eu fiz isso uma vez com um diretor da Americanas que ficou enrolado e depois com a da KPMG por causa do material que o Leonardo trouxe e sequer a gente conseguiu entender o contexto. Porque é isso, o Leonardo, que é o atual CEO, chegou na CPI e contou uma história mostrando os documentos que ele queria mostrar. Qual é o papel de uma investigação nessa hora? Olhar os documentos que ele não quis mostrar para que a gente pudesse entender o que podia ter por trás daquilo que ele estava falando, para pelo menos checar se aquela versão dele era a versão verdadeira. A CPI não fez isso em momento nenhum. E aí saiu com algumas propostas de inovação legislativa que, na verdade, não vão dar em lugar nenhum nessa história toda. E no limite, no máximo, Eduardo, a única coisa que eu acho que pode ter de positivo é se, neste processo, a gente conseguir convencer o governo e conseguir aprovar uma legislação que fortaleça a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Mas a minha intuição diz que nem isso vai acontecer agora, para que, pelo menos, você tenha um pouco mais de estrutura para fiscalizar e acompanhar essa situação para impedir que casos como esse aconteçam. É uma fraude bilionária de gente rica e poderosa, dos mais ricos do país, que ameaçou o emprego de milhares de pessoas, gente que gosta, esses empresários que gostam de posar, dizendo nós somos eficientes, olha como a meritocracia nos faz. Nós somos bilionários, mas porque trabalhamos muito para isso. E aí chega na cara dura da fraude, que é o momento de desmentir esses caras, desvendar esses mecanismos desse capitalismo desigual, injusto que nós vivemos. E aí a CPI resolve não punir ninguém, passar em pano, como se ela nem sequer tivesse existido. Ninguém vai nem lembrar dessa CPI como algo positivo, a não ser que o processo da justiça dê em alguma coisa. Vamos falar, teve uma CPI que não deu em nada, mais nada além disso. Uma pena. E aí E aí